E aí pessoal, cheguei! Estou aqui novamente e agora vou falar tudo sobre a Torre Guerra Fria. Estamos no momento aí com o desafio do Jason com 6 dias de duração. Ele vai durar uma semana. E quando o desafio do Jason estiver faltando apenas 2 horas para acabar, vai ser o momento que a Torre Guerra Fria vai se ativar no jogo. No dia 15 ao meio-dia, a Torre Guerra Fria vai ficar ativa e ela vai ficar o tempo de 23 dias. Dá para você fazer 3 subidas, são 660 níveis. Além disso, é uma Torre fatal. Vamos agora para as recompensas. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar as recompensas, modificadores, chefes. Vou mostrar tudo sobre essa Torre. Iniciando pelas recompensas, se você finalizar a luta dos entros final dessa Torre Guerra Fria, você vai receber garantido um desses 4 personagens diamante. Scorpion Guerra Fria, Scarlet Guerra Fria, Sonya Blade Guerra Fria e Sub-Zero Guerra Fria. Além disso, você também tem garantido um equipamento. Um desses 4 equipamentos pode ser seu garantido. Arma do Pai General, Cortina de Ferro de Sangue, Espaço de Mísseis e Guerra Climática. Arma do Pai General é o Brutality da Sonya. Cortina de Ferro de Sangue é o Brutality da Scarlet. O mais desejado que é o Guerra Climática. E um equipamento que dá muito crítico e contra-ataca com espaço de mísseis 70% de crítico na Fusão X. Muito crítico. É garantido se você finalizar a luta dos entros. Ganha um equipamento épico entre esses 4. E um personagem diamante entre esses 4. Eu preciso da Arma do Pai General e o Cortina de Sangue, porque eu já tenho um Guerra Climática no X. Agora, entre os personagens, prefiro a Scarlet. Agora vamos para as outras recompensas. As outras recompensas são... No nível 20, um personagem de ouro aleatoriamente. No nível 40, um equipamento em comum garantido da Torre Guerra Fria. No 60, personagem de ouro aleatório. No 80, equipamento em comum aleatório. No 100, um personagem diamante garantido aleatoriamente. No 120, uma carta de equipamento em comum. No 140, personagem de ouro aleatório. No 160, um equipamento em comum da Torre. No 180, personagem de ouro aleatório. No 200, e no nível 200, a recompensa que vocês viram. Que é aquele personagem Guerra Fria ou equipamento épico. Essas são as recompensas da luta 200. Agora, tem outras recompensas. Essas são as recompensas em lutas aleatórias. Em qualquer nível, você tem a chance de dropar qualquer um desses equipamentos aqui. Personagem, suporte, almas ou moedas. Aqui está na ordem do mais raro para o mais fácil. Sendo mais raro aqui, mais difícil de dropar os épicos, depois os raros. A cada mil níveis, você tem a chance de conseguir um épico. A cada cem níveis, você tem a chance de conseguir um raro. E as moedas de ouro é o que vai mais sair. Porque é a Torre do Ouro. 4, entre 5 e 40 almas em qualquer luta. Agora, que já falamos de todas as recompensas, vamos falar dos chefes. Iniciando aqui, luta 20. Temos o chefe aí, Sônia, Blade, Clássica e Sub-Zero Clássico. Muito bem fácil. Até aqui, nada impressionante. Nenhum modificador diferente. Vamos para a luta 40. Na luta 40, nós vamos ter aqui, Sônia, Blade, Combate e Sônia, Blade, Clássica. Duas chefes, luta 40. Apenas duas chefes, nenhum modificador diferente. Nada de interessante, nada de difícil. Vamos para a luta 60. O que vai ter na luta 60? Vamos ver agora. Três chefes. Aqui já inicia três chefes, Sub-Zero, Guerra Fria, Shang Tsung, MK11 e Scarlet Assassina. Perfeito. Nada impossível, nenhum modificador diferente. Vamos para a luta 80. O que será que tem na luta 80? Sônia, Blade, Guerra Fria, Scarlet MK11 e Scarlet Guerra Fria. Nenhum modificador diferente. Elas só vão ter muita vida. A dificuldade aqui é só você vencer em um menor número de tentativas. Elas não estão com equipamento na fusão X. Não está difícil. Elas só têm muita vida. Vai ser fácil essa luta. A partida 80. Agora vamos para a luta 100. A partida que vai dar um diamante garantido. Na partida 100. Você vai enfrentar... Aí... Escorpion Guerra Fria. Sônia Blade Guerra Fria. E Scarlet Assassina. Aqui eles até facilitaram. Podia colocar Scarlet Guerra Fria para formar o time Guerra Fria. E aí seria o escudo carmesim. Mas eles colocaram Scarlet Assassina. Facilitou. Não está difícil. Aqui só eles têm bastante vida. Talvez em duas, três lutas. Quem tiver equipamento vence. Agora quem não tem equipamento vai vencer em quatro, talvez. Depende se tem equipamentos e personagens de diamante na fusão X. Para mim, eu venço isso aqui em uma luta fácil. Porque já tenho equipamentos suficientes. Tenho todos os raros na fusão X. E os épicos fusão 5. Agora chegou o momento de deixar os épicos na fusão X. Vamos ver a partida 120. Porque essa nível 100. Não tem modificador diferente. Está fácil. Os chefes estão fáceis. Na minha opinião, na minha ocasião, é fácil. Porque eu já tenho muitos diamantes no X. E tenho equipamentos bem evoluídos. E você? Tem equipamentos? Tem personagens de diamantes para passar essa torre? Deixe seu comentário se você vai conseguir passar essas torres. Passar esses níveis dessa torre. Na partida 120. Vamos ter que enfrentar. Scarlet Guerra Fria Scarlet MK11 E Shang Tsung MK11 Aqui, até está Difícil pela quantidade de vida. 300 mil de vida. E os equipamentos que vai multiplicar. Amplificar a vida deles. Dois MK11 A dificuldade vai ser os dois MK11 Ela está com três equipamentos na fusão X, essa Scarlet Não vai ser fácil ver se essa Scarlet Essa Scarlet aqui, está com tudo na fusão X E esse Shang Tsung Não está difícil Porém, cuidado com ele Porque ele vai curar a Scarlet E vai se curar se ele te derrotar O importante aqui é utilizar equipamentos que causem curabilidade Mas não está difícil essa luta 120 Causam curabilidade Existem três equipamentos que causem curabilidade O sorriso charmoso do Johnny O Épico da Torre Edeniana Da Princesa E tem outro que é a Máscara Festiva da Milena Agora vamos para a luta 140 Na 140 Tem uma Sub-Zero Guerra Fria Scarlet Assassina E Sonya Blade Guerra Fria Eu acredito aqui que a dificuldade vai ser esse Sub-Zero Guerra Fria Porque Ele Está com Guerra Climática na fusão 5 Guerra Climática na fusão 5 E ele Está com Telegrica na fusão X Não vai ser fácil Cuidado com esse Sub-Zero Porém Os três vão estar com Escudo Pila passiva da Sonya Não está impossível essa luta Até o momento Não encontramos nenhum modificador que seja Difícil Está tudo só No padrão Modificador de Indestrutível Cronometrado Imunidade a DCT Nada difícil Mas agora Nessa luta 160 Essa sim É difícil Cuidado com essa luta 160 Scarlet Assassina Sub-Zero Guerra Fria E o Shang Tsung MK11 A dificuldade aqui é esse Shang Tsung E o modificador Vampiros Porque Eu vou te mostrar os equipamentos deles Essa Scarlet está fácil Dá para vencer ela rápido Está de início Prenda ela na partida E derrote ela Não deixe o Shang Tsung entrar Elimine também esse Sub-Zero Guerra Fria E deixe o Shang Tsung por último Porque O Shang Tsung Vai ser a dificuldade Dessa torre Porque Na época que lançou essa torre Guerra Fria Foi o momento que chegou o Shang Tsung E aí eles colocaram O Shang Tsung como chefe E aqui Temos Três dificuldades Quatro Primeiro que O Shang Tsung Se ele te matar Ele vai se curar 20% Porque a passiva dele faz isso Além disso Tem o modificador Vampirismo Que vai curar ele também Além disso O espaço de mísseis Se você atacar com ataques básicos Vai direto cair mísseis em você Vai praticamente em todo momento Cair mísseis Você não vai conseguir atacar esse Shang Tsung E Tem o Guerra Climática na Fusão X Se você trocar de aliado Entra congelado E aí ele te Te mata fácil Qual é a dica que eu vou dar aqui Que vai vencer Com certeza esse Shang Tsung Tem uma dica incrível que é Essa partida 160 Não tem modificador Indestrutível Isso mesmo Sem modificador indestrutível Você pode utilizar A Tânia E a Tânia destrói equipamentos Deixe o Shang Tsung por último Quebre o equipamento dele Ele não vai causar mais míssel Não vai congelar mais Pela Guerra Climática E aí é só você matar ele Porque ele vai se tornar inútil nessa luta Com os equipamentos quebrados Muito fácil É só utilizar a Tânia E dois personagens que causam dano Para matar esse Shang Tsung Essa é a dica incrível que eu deixo para vocês Agora vamos para a partida Agora vamos para a partida Na partida 180 Vamos ter Sub-Zero de Guerra Fria Sub-Zero não Scorpion de Guerra Fria Sona B de Guerra Fria E Scarlet MK11 Essa está até mais fácil Que a 160 Não tem Guerra Climática Aqui Não tem Guerra Climática E aqui Tem Guerra Climática Na Fusão X Cuidado com essa Scarlet MK11 Todos eles estão com muita vida Mas a dificuldade dessa luta 180 Vai ser a Scarlet MK11 Porque ela está com 324 mil de vida Só Pelos atributos Sem contar os equipamentos E está com Guerra Climática Na Fusão X A Scarlet Vai ser a dificuldade Na luta 180 Cuidado Mas nada impossível Dá para vencer Com certeza Não dá para quebrar Os equipamentos dela Agora Vamos ver o que vai ter Na final Luta 200 Torre Guerra Fria Deixe o seu like Estou mostrando Todos os chefes Recompensas Modificadores E aqui O primeiro Modificador diferente E nenhum A luta vai ter Somente na final Na luta 200 Um modificador Que é o Ventos Árticos E também tem um Que é Diferenciado Que é o Dilacerar Finalmente Dois modificadores Aí O Ventos Árticos É o inédito Dessa torre O Dilacerar Os oponentes Têm chance De aplicar Sangramento Com ataque E o Ventos Árticos Os personagens Ativos Na sua equipe É congelado E é afetado Por geladura Diminuindo a velocidade Do seu lutador Aqui Tem duas opções A primeira Você ser Imune A congelamento Usando Múmia de gelo Ou Orbe de frost Ou você Usar O próprio Equipamento da torre Que é o Telogreca E o que Telogreca Faz Ele te torna Imune ao sangramento Que a torre Vai causar Que o Dilacerar Vai causar E também Vai se tornar Imune Aos mísseis Que vai causar Atordoamento Porque não É imunidade A atordoamento Além disso O melhor de tudo Que o Telogreca Enquanto você estiver Sendo causado Por geladura Você vai se curar Muito rápido É o melhor Equipamento Para essa torre O próprio Equipamento Da torre Vai te ajudar Use o Telogreca Use o Guerra Climática E a Luta 200 Vai ter Sub-Zero Guerra Fria Scarlet Guerra Fria E Sonya Blade Guerra Fria Não está difícil Só está É Só está muito Só está muito Resistente eles Com muita vida Bem equipados Tudo na fusão X E os modificadores Mas aqui eles não vão se curar Não vai ter nada difícil É simplesmente Só uma luta de Resistência Agora eu vou mostrar Os equipamentos que eles estão Utilizando aqui Nessa luta O Sub-Zero O Sub-Zero está utilizando Finca do Mestre de Sangue Na fusão X Na fusão X Guerra Climática Fusão 5 E só Está fácil Não está difícil Porém Cuidado com ele Ele congela muito O especial 2 dele é Destrutivo A Scarlet Guerra Fria Está utilizando Finca do Mestre de Sangue Guerra Cortina de Sangue Cortina de Ferro de Sangue Na fusão X Ela vai ser difícil De matar Muito Por quê? A passiva dela Já reduz Muito O dano dela Com Escudo Carmezim Vai refletir O dano Para você E o Cortina de Ferro de Sangue Vai diminuir 50% O dano De ataques Especiais Ou ataques De magia das trevas Essa Scarlet Vai ser difícil De matar Vai ser tipo Uma luta De matar Um tanque de guerra Além disso Ela está com Luva de General Na fusão X E arma do Pai No general Fusão Não está na fusão X Vamos ver A Sônia A dificuldade Vai ser essa Scarlet A Sônia Está com guerra Arma do Pai General Na fusão X Cortina de Sangue Na fusão 8 Luva do General Fusão X E a Baioneta Que dá crítico E chance crítico Essa Sônia Não está difícil Só está muito resistente Muita vida Escudo da passiva dela E alguns equipamentos Que vai causar brutality Que vai ajudar muito ela Agora Essa foi a torre Guerra Fria O que você achou? Nível 200 Eventos Árticos Esses chefes Os equipamentos Esses modificadores Só tem um modificador Diferente na luta 200 Você vai conseguir Passar essa torre Você tem personagens Você vai conseguir Subir quantas vezes? Deixe seu comentário E Eu vou conseguir Mais Vou conseguir 3 subidas Porque tenho Já equipamentos Muito bem evoluídos Tenho aí Tenho também aí Muitos personagens De Amaziná A fusão X Tenho muitas variações Eu posso utilizar O que for Provavelmente Eu vou utilizar MK11 A Jade MK11 O Scorpio MK11 E o Noob Saiba De MK11 Porque está na fusão 9 E é isso pessoal Deixe seu comentário O que você achou Dessa torre? Está fácil? Está difícil? Você vai subir? Você gostou Que voltou Essa torre? Os equipamentos Te agrada? Deixe seu comentário E deixe seu like Que ajuda muito o canal E é isso pessoal Valeu Falou E até a próxima E até a próxima